Estudo isso que aqui na Bassoura não se acham motopax Nós temos que sair andando Nós bem rica Nós temos que ir a pé nos lugares Porque não tem um tuk-tuk, não tem um Uber Ah não, não é feito nisso Vai, Tio Beto, vai quejar os bois? Vai quejar os bois? Puxa no rabo do boi O que se ela tem lá em casa? O acionado O acionado O acionado Ela tem Aí, ó Tomar água de culpa agora pra sidratar Vamos, Tio Beto Agora vamos ali no riacho Vamos no riacho ver as cobras Vamos lá no riacho No riacho Vamos ver as cobras Só quem vem ali atravessou no riacho, gente Não acredito que é uma coisa dessa Tio Beto Tio Beto Tio Beto Obrigado.